Mais um novo sucesso pra vocês, meu amor voltou Meu amor voltou Tá lindo demais Bonde do Brasil Qual é que você desse? E só me diz comigo, vai! Estou bem meu Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Nossa, como tá bonito, gostei! Toda solidão Só um bom de cara Tá todo mundo apaixonado, hein? Vamos cantar! Só Deus sabe o que eu passei Um pranto que chorei O que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Diz! Eu sofri apaixonado Que coisa linda Tudo era infelicidade Feito sol e sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam onde anda Meu amor tá aqui Ninguém sabia Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Canta! Meu amor Meu amor Meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Nos bares da rua Feito sol e sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam onde anda Meu amor Ninguém sabia Ninguém sabia Até que um dia Até que um dia Ela me ligou Quem tá apaixonado Canta! Meu amor Meu amor Meu amor Tá lindo o que mais? Meu amor Voltou Calor tá chegando Tá gostoso, meu amor Meu amor Meu amor Só quem tá feliz Saltou o gritinho!